Olá amigos de Serra Talhada, hoje eu estou aqui na Secretaria de Serviço Público, hoje 13 de outubro de 2023, hoje sexta-feira 13, hoje eu vim mostrar uma situação a vocês aqui ó. Essa é uma máquina reta escavadeira do município, essa máquina já está nessa situação aqui há mais de um ano, está aqui ó, sem pneu, toda desmontada, sem motor, porque o motor já praticamente desmontaram tudo, né, ela está nessa situação aqui há mais de um ano, uma máquina que poderia e deveria estar servindo ao homem do campo, está aqui jogada, abandonada, não é, não sei o motivo, falta de dinheiro não é, porque tem dinheiro para tudo em Serra Talhada, fazer festa, 7 milhões, outras coisas que poderiam ser mais útil aqui em nossa cidade, tipo, consertar uma máquina dessa para estar servindo o homem do campo, mas infelizmente essa máquina está nessa situação aqui no pátio da Secretaria de Serviço Público. Então eu queria pedir aqui aos órgãos fiscalizadores para, se possível, ver essa questão e pressionar pressionar o município para que de fato coloque essa máquina para funcionar, para servir ao povo do campo. Tinha uma estrada vicinal de qualidade, né, na perfuração de cisternas, de poços, de cacimbas, enfim, de barragens para juntar águas para dar o seu gado, enfim. Mas aqui, está aqui jogada, quase um ano, quase um ano nessa situação, e cobramos do Poder Público uma intervenção imediata. Um forte abraço a vocês, do seu amigo, do seu irmão, o vereador Vandinho da Saúde.